Olá Techers, tudo bem com vocês? Hoje em dia no mercado de smartphones, há uma infinidade de aparelhos que muitas das vezes não possuem suporte dos desenvolvedores para a criação de novas ROMs ou Recoveres. Dessa forma, muitas das vezes impossibilitando o usuário a realizar o processo de root para customizar seu smartphone. Porém, no vídeo de hoje, eu estarei ensinando vocês a fazerem root em qualquer aparelho sem a necessidade de um custom recover, somente utilizando seu computador. Então, fica aqui comigo que hoje eu vou lhe mostrar passo a passo como realizar esse processo de forma fácil. O primeiro passo é nós irmos nas configurações do nosso smartphone e procurar pela opção sobre o dispositivo. Após isso, deveremos localizar a opção número da versão. Isso será necessário para que possamos baixar a ROMstock do nosso aparelho na versão correta. Para que não haja nenhum erro, procure no Google por ROMstock, mais o nome do seu aparelho e o número da versão que acabamos de conferir. Que aqui no meu caso é a da letra Q até a letra M lá no final. Copie exatamente o número da versão que está no seu aparelho para que não haja nenhum erro no processo de instalação. O próximo passo agora é nós darmos 7 cliques no número da versão para que sejam habilitadas as opções do desenvolvedor. Após isso, nós iremos voltar e descer até sistema para que possamos localizar a opção ativada. Após ter entrado nas opções do desenvolvedor, role para baixo até você encontrar a opção denominada de depuração USB e ative-a. Após ter ativado a depuração USB e ter realizado o download da ROMstock do seu dispositivo, o próximo passo será extrair a ROM baixada através de um gerenciador de arquivos, para que dessa forma possamos possuir acesso ao arquivo boot.mg do seu smartphone. Irei dar um breve corte enquanto o processo é finalizado e eu já volto. Quando a extração for finalizada, nós iremos entrar na pasta que foi gerada e iremos localizar o arquivo boot.mg da ROMstock do aparelho. Na maioria dos casos, ele estará localizado dentro da pasta Images. Após isso, nós copiaremos o arquivo para o armazenamento interno do smartphone. O passo seguinte agora será nós baixarmos o aplicativo do Magisk no Google. Então abra o navegador, pesquise por Magisk e acesse o primeiro site que aparecer. No site do Magisk, nós iremos descer a página até localizar o botão Download Magisk App, então daremos um clique sobre ele, para que o download comece. Iremos aguardar os 5 segundos para o download começar, e então clicaremos em Fazer Download. Após o download ser concluído, clique para instalar o app, porém no meu caso não será necessário a instalação, pois eu já instalei antes no meu dispositivo para facilitar o processo do tutorial para vocês. Então agora nós iremos abrir o app do Magisk, localizaremos a opção Instalar, e daremos um clique sobre ela. Nesta etapa nós iremos manter a criptografia forçada marcada, e então clicaremos em Próximo para avançar. Agora na opção Selecione e Corrigir um Arquivo, você lembra que eu pedi para você extrair a bootmg exatamente da ROM que estava instalada no seu aparelho? Então, é para isso. Nós vamos clicar nesta opção, e iremos localizar a bootmg da sua ROM com o gerenciador de arquivos. Aqui está a minha. Clicarei sobre ela e depois vou clicar em Vamos Lá, para que dessa forma o Magisk possa patchar essa boot e aplicar a root nela. O processo acabou de ser finalizado, e agora como nós poderemos ver, a nova boot.mg criada pelo Magisk estará salva na pasta Download do nosso smartphone. Ali está ela, nomeada como Magisk Patch 25200, e então nós pressionaremos sobre ela, para que possamos renomear o arquivo para somente boot.mg, para que dessa forma nós depois possamos flechear o arquivo através do CMD do Windows. Após ter realizado todos os passos anteriores, finalmente iremos para a etapa final no computador. Então bora lá comigo para o PC, para finalizarmos o processo. Aqui no computador, o primeiro passo é você baixar o Mínimo ADB Fastboot, que irei deixar na descrição do vídeo, e em seguida, movê-lo para a sua área de trabalho. Após isso, clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo zip, para que possamos extraí-lo. Após extrair, irá ser gerada uma pasta que nós deveremos abri-la, e localizar o executável do Mínimo ADB. Então daremos dois cliques sobre o programa, para que o seu instalador seja executado. Dentro do instalador, nós iremos clicar em Next, e em seguida Next novamente. Então nós poderemos selecionar onde o programa será instalado. No meu caso eu alterei, como vocês podem ver, para que fosse instalado no meu HD e não no meu SSD. Porém, isso fica a critério de vocês. Caso queiram, podem deixar no local padrão definido pelo programa. Após isso, clicaremos em Next novamente nas telas seguintes, e iremos deixar a opção Create Desktop Icon marcada. Então clicaremos para avançar, e depois clicaremos na opção Install. Iremos desmarcar esta última caixinha para que o programa não abra sozinho, então apertamos no botão para finalizar a instalação. Nesta etapa, nós deveremos conectar o nosso smartphone no PC, e habilitar a transferência de arquivos para acessar o armazenamento interno. Após isso, ele irá abrir automaticamente essa janela. Caso não abra, é só você abrir o seu gerenciador de arquivos do Windows, que lá estará o nome do seu aparelho. Então é só você dar dois cliques sobre ele, que irá abrir o armazenamento interno. Bom, então, agora nós iremos localizar a boot.mg patchada pelo Magisk, e iremos copiá-la para a pasta onde foi instalada o mínimo ADB. Após isso, nós iremos desligar nosso aparelho, para que possamos entrar no modo Fastboot. Cada aparelho possui uma forma de entrar no modo Fastboot, porém na maioria dos casos, inclusive o meu, é Power e Volume para baixo. Após o aparelho ter iniciado em modo Fastboot, nós iremos agora ir ali em cima onde está indicado o caminho da pasta, clicaremos, e então iremos digitar CMD. Após isso, nós iremos digitar o comando Fastboot, boot, boot.mg, e dar Enter para confirmar o processo. Pronto, dessa forma, o flash já foi realizado com sucesso, e seu aparelho agora irá reiniciar automaticamente, já com acesso root habilitado. Então, agora que o nosso telefone foi reiniciado, nós poderemos desbloqueá-lo, e veremos que o aplicativo do Magisk estará instalado no nosso smartphone. E dessa forma, o root foi realizado com sucesso. Como vocês podem ver, no app já indica que o Magisk 25.2 está instalado. Para confirmar, irei abrir o root checker. E como vocês podem ver, o app já pede permissão superusuário do Magisk, indicando que realmente o root foi realizado com sucesso. Bom, Techers, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e eu tenha conseguido ajudar vocês de alguma forma. Qualquer dúvida vocês podem botar aí nos comentários. E é isso, galera. Falou!